Oi gente, bom dia! Antes de eu começar esse vídeo, eu quero muito agradecer os mais de 2 mil inscritos no canal. Eu tô muito contente, pessoal, tá? Por vocês estarem sempre aqui comigo, assistindo meus vídeos, dando like, sempre deixando os comentários carinhosos e especialmente me dando ótimas dicas, né? Então, vocês têm me ajudado muito mesmo no cultivo das orquídeas, tá? Eu tenho aprendido bastante com vocês. E eu quero muito agradecer mesmo, de coração, tá? Eu também quero agradecer as pessoas que não são inscritas no canal, né? Mas que estão sempre por aqui de passagem, visualizando meus vídeos. Vocês também são muito importantes pra mim. Valeu, pessoal! Eu queria estar fazendo esse vídeo lá fora, mas tá chovendo bastante. Então, aqui eu tô no meu estúdio de emergência. Aqui era o quarto do meu filho, que casou, tá? E quando tá chovendo muito e os outros cômodos da casa estão ocupados, onde eu costumo fazer os vídeos, aí eu corro pra cá, pra esse cantinho aqui, que eu gosto bastante. É, fica bem tranquilo. Aí, então, pessoal, eu vou... Eu vou já mostrar pra vocês o... O replante dessa Denfall, tá ok? Eu resolvi trocar, já tem 12 dias que ela tá aqui comigo. Eu tô doida pra ver ela no cachepôzinho de madeira. E eu vou fazer isso agora. Eu vou mostrar pra vocês, valeu? Então, gente, eu acho que eu já coloquei tudo aqui que eu vou precisar, tá? Já tô tudo... Eu gosto de deixar tudo preparadinho assim. Então, eu vou tirar todo o substrato agora. Ela veio nessa... Nesse chip de coco, né? E... Eu não gosto muito disso, não. Eu vou tirar... Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. O brutinho, ó, tá vendo? Já tá crescendo, pessoal. Olha só, ele já tá subindo, já tá esticando. E aqui desse ladinho, ó, a florzinha já tá bem abrindo, olha. Tá uma fofa, né? Então, eu vou fazer isso agora, pessoal. Eu vou tirar daqui e já volto já, já. Aguenta aí um pouquinho, pessoal. Não troca de canal, não, tá bom? Pra adiantar aqui, gente, eu já fiz aqui... Eu já coloquei o substrato. Eu fiz uma caminha de esfagno por baixo. Vocês estão vendo, ó? Porque o que acontece? Eu gosto... Nesses cachepuzinhos aqui, pra não ficar saindo o substrato por baixo, eu gosto de comprar um... A casca de pinos, o substrato mix, né? No número 4, que ele é bem maior, tá? Ele é bem maior e não sai por esses quadradinhos, por esses buraquinhos, né? Por essas frestas. Ele não sai. Mas como não tinha, eu tive que comprar o menorzinho. Aí, eu fiz a caminha de esfagno por baixo e já coloquei o substrato aqui. Agora, eu vou acomodar a mudinha, pra ela ficar bem bonitinha aqui. Deixa eu levantar aqui, pra vocês verem como fica, ó. Tá vendo, ó? Fica assim. Ó, aí fica... Feito que protege, né? Pro... Pro... Pro substrato não cair. Porque a gente comprou no maior, que o número 4 é o ideal pra esse cachepô. Eu já comprei algumas vezes dele e não cai. Não cai mesmo. Com esse cachepô, ó. Não sei de outro cachepô de outro fabricante. Não sei se essa distância aqui vai ser maior, entendeu? E se vai cair. Agora, com esse aqui, o substrato número 4 não cai, não. Fica ótimo. Gente, olha só. É... Eu tô tirando aqui, tá? Tá bem grudado. Nossa, o chip de coco tá muito grudado nas raízes. Inclusive, ó, tá vendo? Na hora que eu puxei, é... Quebrou vários pedacinhos de raízes, ó. Então, eu vou parar. Eu não vou tirar mais. Eu vou deixar esses aqui, ó. Que tão muito grudados. Eu tô... Eu já tô ficando meio... Preocupada. Mas também, né? Tem tanta raiz. Eu acho que não vai prejudicar, não. Mas tá assim. Tá nessa... Nessa base, ó. Tá tão grudado que as raizinhas estão vindo juntas. Já tirei o ferrinho que ela veio, segurando a haste. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou dar uma lavadinha, tá? Nas raízes. E já vou plantar ali. Eu acho que ela vai ficar muito bonitinha no cachepô. Tá saudável, ó. As raízes estão super saudáveis. Apesar dela tá... Dela tá nesse chip de coco. Ó. Não tava muito encharcada. Também eu não tava molhando. Tava segurando a rega, né? Porque ela veio bem úmida. Aí eu segurei e não fiquei molhando muito, não. Eu molhei poucas vezes esses 12 ou 13 dias que ela tá aqui comigo. Eu molhei muito poucas vezes. Justamente por isso. Aí quer dizer aí, ó. Tá direitinho. Tá vendo? Então agora eu vou dar uma... Tá bem cheinho. Os burros são gordos, ó. Aqui. Tá vendo? Bem gorduchinhos. As folhinhas estão bem saudáveis, ó. Bem verdinhas. Não tem nenhum vestígio de fungo, de nada. Gostei. Gostei bastante dessa planta aqui. Dessa orquídea. É... Então eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou lavar. E já volto já já. Pera aí. Só um minutinho. Olha, pessoal. Ela vai ficar bem assim. Tá vendo? Tá vendo? É... Já lavei e... Eu resolvi não mexer mais. Não tirar mais o restante do substrato. Porque é pra ela não sentir muito. Entende? Ela tá com a floração. Ela tá com os botões abrindo. Então eu resolvi... Eu acho até que eu já tirei bastante. Aí ficaram... Machucou muito pouco também. Só bem ali no meinho. Tá vendo? Que eu não quis catucar muito, não. Pra ela não sentir. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou completar aqui com o substrato. E... E é isso. Vamos ver como é que ela vai ficar. Prontinha aqui. Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. Mas o substrato já tá de molho. Tá vendo, pessoal? É... No enraizador da forte. Tá? É... Eu gosto sempre de usar ele quando eu faço meus replantes. Tá ok? Então agora eu vou começar a completar aqui. Tá? E tá aí, pessoal. É... Já tá plantadinho, tá? Ó. Eu deixei o... Deixa eu ver aqui. Eu nem sei onde é que tá o broto novo. Ó. O broto novo tá pra cá. Ó. Tem bastante espaço pra ele crescer. Eu gosto de plantar de adenfauna no meio. Eu gosto porque elas largam o broto pra tudo quanto é lado, né? Então eu prefiro plantar elas bem no meio. Aí, o que que eu fiz? Eu tirei aquele... Eu não coloquei aquele ferrinho que veio escorando a haste, porque eu quero ver se ela fica... É... Se ela cai, se ela fica pendente. Eu acho lindo. Então, o que que eu fiz? Eu só coloquei um palitinho de churrasco aqui, ó. E amarrei no bubo, porque o bubo é muito grosso, muito gordo. E tava, assim, tipo caindo pra lá. Eu fiquei com medo de como tá replantado agora, de até cair do vaso. Mas eu vou botar aquele ferrinho aqui, ó. Vou botar aquele ferrinho aqui e vou também amarrar no ferrinho. E, por enquanto, eu coloquei ali. Porque, por enquanto, eu vou deixar ele aqui. Ele tá na minha cozinha, próximo da janela, que pega o solzinho da manhã cedinho. Enquanto ele tiver com flores, eu até queria, sabe? Colocar ele lá pra pegar essa chuvinha boa, como eu replantei hoje. Mas eu não vou colocar por conta das flores, entendeu, pessoal? Porque, senão, as flores vão durar menos tempo, né? E olha só que coisa linda. Tem duas, quatro, seis, oito, nove, dez, onze. Esse cacho aqui, essa haste aqui, tem onze florzinhas. Muito bonitinha essa denfal, muito, muito linda. E essa daqui, ó, tem quatro. Tinha mais duezinhas, né? Quando eu comprei, mas elas amarelaram. Aí eu tirei. Eu não sei se tá vindo mais aqui no meio, ó. Mas eu sei que essa daqui já tá abrindo, ó. Tomara que ela não sinta, né? O replante. Vamos ver. Eu já fiz replante da outra denfalminha com flor. Das outras duas, né? E elas não sentiram. Continuaram com a floração. Os botões continuaram abrindo. Agora vamos ver essa daqui, né? Ficou assim, ó. O resultado, tá? Agora eu vou... Eu vou preparar ali a trouxinha. Vou preparar a trouxinha com os mocotes pra colocar aqui. Eu vou começar. Já até comecei a colocar aqui. Eu não sei. Essa denfal... As denfal devem ter o... Cada tipo de flor devem ter um nome, né? Não sei. Eu não sei nome de nada. Então eu coloco só a denfal. Eu coloco a cor das flores pra mim saber. Coloco a data que eu comprei. E atrás do... E atrás da etiquetazinha eu vou e coloco o dia que eu replantei. E é só pra mim ter um controle, assim, né? Pra mim ficar mais ou menos. Porque eu sei que o dia que eu comprei ela tava com flor. Então eu nem coloco a data da floração. Porque eu sei que eu compro com flor, né? E o dia que eu comprei... É... A época que ela tava com flor, né? Foi na época que eu comprei. Então eu não coloco a data da floração, não. Nas próximas florações que elas derem, aí eu vou passar a colocar. Que é pra eu saber a época que elas deram as flores. Então, pessoal, deixa eu preparar a trouxinha aqui. Pra colocar aqui e mostrar o resultado final pra vocês. Valeu? Então tá aqui, pessoal. A minha etiquetazinha pronta. Eu coloquei... Eu coloquei denfal matizado. Porque ele tem duas cores. É tudo riscadinho. Então eu coloquei denfal matizado. Que eu com certeza vou lembrar qual é. Comprei no Walmart no dia 25. Tá focando, pessoal? No dia 25 de fevereiro. E aqui atrás, ó. Eu coloquei a data do replante, que é hoje. Dia 8 de março de 2018. Agora eu vou preparar aqui. Eu vou colocar... Eu costumo colocar uma colherzinha dessa daqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu coloco sempre assim, uma colherzinha bem cheinha. Dessas bolinhas, tá? Do osmocote. Aqui no meinho. E tá até bom. E isso aqui eu vou trocar só daqui a uns 3, 4 meses. Que é um adubo de liberação lenta. E conforme a gente vai molhando. Aí ele vai soltando gradualmente. E vai alimentando ali a minha orquídea. E aí daqui a 3, 4 meses eu vou e pego essa trouxinha e troco. Faço outro. Boto um adubo novinho. Com novas bolinhas. E aí começa tudo novamente. Agora eu vou fechar. Vou amarrar com esse negocinho aqui, ó. E vou mostrar pra vocês já já. Pessoal, esse é o jeitinho que eu faço, tá? Eu mostro sempre pra vocês. Eu não tô querendo ensinar assim nada. Eu só tô querendo passar a minha experiência pra vocês. O meu jeitinho que eu tô cuidando. Eu sou iniciante, tá? Eu tô achando até que eu tô indo direitinho, né? Então eu sempre gosto de gravar os vídeos. Eu mostrando pra vocês. Do jeitinho que eu tô fazendo. Que eu tô cuidando das minhas orquídeas, entendeu? Eu acho até que tá dando certo. Tenho tido alguns erros. Claro, com certeza. Iniciantes, né? Todo mundo tem. Até quem já tá acostumado com cultivo há muito tempo. Às vezes erra, né? Porque elas são, conforme eu falei no outro vídeo. Elas são uma caixinha de surpresa. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer com elas. Então eu tô procurando fazer tudo direitinho. E vou sempre mostrando pra vocês. O jeitinho que eu faço, valeu? Então deixa eu fechar aqui a trouxinha. Pronto, gente. Já tá a trouxinha aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou procurar um cantinho aqui. Pra colocar ela longe das raízes, né? Então eu vou colocar aqui ela nesse cantinho. Bem aqui no cantinho. E toda vez que eu molhar. Ela vai liberar... A comidinha pra minha orquídea. Tá bom? Porque se a gente não der adubo, elas não... Orquídea tem que adubar, pessoal. Orquídea tem que adubar. E nem só as orquídeas. Todas as plantas a gente tem que adubar. É bom. As frutíferas. Por quê? Elas estão em vaso. Elas estão confinadas. Então se a gente não der alimento pra elas, não tem como elas se alimentarem. Aí quer dizer, prejudica a floração. Prejudica a frutificação. No caso das frutíferas. Então a gente tem que dar comidinha pra elas mesmo. Não tem jeito. Pra elas ficarem bonitinhas e felizes. Então é isso, pessoal. Então o que que tá faltando aqui? Eu acho que é só, né? Eu acho que eu terminei. Agora eu vou jogar mais um pouquinho do... Esse... Esse líquido aqui com adubo, né? Eu vou molhar ela. Conforme eu já falei, eu vou deixar ela na minha cozinha. Porque tá chovendo. Eu não quero que estrague as flores. Eu quero que as flores durem bastante. Eu tenho a vantagem que ali na cozinha, a minha janela, o armário é bem baixo. E ali pega o solzinho da manhã. É onde fica as fal. Mas elas não vão poder ficar por muito tempo ali, né, pessoal? Porque quando tem que fazer muita comida, assim, que vem visita. Essas coisas todas me atrapalham bastante. Eu tenho que tirá-las dali. Então elas estão ali provisoriamente até eu arrumar um cantinho pra elas. Essa aqui vai... Vou botar o... Essa daqui quando acabar a floração eu vou botar o... Aquele ferrinho aqui eu vou pendurar. Lá no orquidário. Essa daqui já tá... Já tem o lugarzinho certo pra ela lá. Né? Só tô esperando a floração acabar. Que é pra ela não pegar chuva. Agora as fal, realmente, eu tenho que arrumar um cantinho pra elas. E eu tô preparando isso. Então é isso, gente. Eu vou parando o vídeo por aqui. Valeu? E como hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu vou desejar a vocês, meninas, um feliz dia. Nós temos todos os dias do ano, né, pra receber os parabéns. Porque nós somos guerreiras, nós merecemos. Mas escolheram hoje, né? Então, parabéns, meninas. Um feliz dia, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, 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 gente. Beijo.